Oi, oi, eu sou a Amanda Bolita e tá começando mais um vídeo aqui no canal, vamos pra vinheta! Bom, gente, no vídeo de hoje estou aqui na Casa das Marias, tá bem nítido que eu estou aqui na casa dela, gente, pelo amor de Deus! Mas enfim, vim aqui na Casa das Marias hoje, né, temos... me chamaram, né, me chamaram e eu vim, não tenho o que explicar, me chamaram e eu tô vindo, tô indo! Então, enfim, no vídeo de hoje eu vou trollar a Emanuele, né? Faz tempo que eu tô passando trollagem com a Emanuele, né, gente? Ah, não, na verdade não faz, não, lembra que eu joguei a aliança dela no vaso? Joguei a aliança dela no vaso? Eu gosto de trollar a Emanuele, ela traz muito entretenimento aqui pro meu canal! Mas enfim, no vídeo de hoje, né, a última vez eu trolei jogando a aliança dela no vaso, e hoje eu vou trollar ela falando que eu fiquei com o Robert depois que eles terminaram! Exatamente, pra quem não sabe, eu já trolei ela quando eles estavam ficando, eu trolei ela dando em cima do Robert! E hoje... Eu vou trollar, trollar, trollar... Não consegue, né? Trollar ela falando que eu fiquei com ele depois que eles terminaram! E assim, gente, tipo assim, agora ela tá com os anelos, né, mas do mesmo jeito eu acho que ela vai ficar, tipo, brava, assim! Talvez ela tente não demonstrar tanto, mas provavelmente ela vai ficar brava, porque, tipo, pô, querendo ou não, eles tiveram algo, entendeu? Aí eu chegar nela e falar, amiga, eu fiquei com ele, gente, ela vai ficar muito brava! Então, assim, mas isso é isso, entendeu? Talvez ela me bata entre a brincadeira, ela não vai fazer isso, eu acho, mas, assim, é isso! Tô ansiosa, é... Vim aqui no escritório pra gravar, por isso que eu tô falando meio baixo, assim, mas, enfim, antes de começar o vídeo, vai deixando o seu like, se inscreve aí embaixo no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, e lembrando que sai quatro vezes por semana aqui no canal, ok, galera, mulheres? E é isso, entendeu? Eu não falei pra ninguém, eu não sei se eu vou falar pra Nicole ou não, mas acho que não, só vou chegar trollando. Nem sei onde é que a Emanuele tá agora, não sei se ela tá no quarto dela, não sei se ela tá na sala, não sei, mas, enfim, tô mostrando tudo pra vocês, e eu também não sei se eu vou posicionar a câmera, eu não sei de nada, né, vocês podem ver, né, só tô dando o oi aqui pra vocês, mas, é isso, vou mostrar tudo pra vocês, vamos lá que eu tô ansiosa. Gente, deixa eu falar, é, eu dei uma volta por aqui, e a Emanuele tá ali na sala, então eu vou ali chamar ela, vou falar que eu preciso conversar com ela, um negócio sério, e vou trazer ela aqui pro escritório onde eu tava, tá bom? É isso, vamos lá. Amiga. Oi. É, eu preciso conversar com você. Por quê? É, um negócio sério, você pode, a gente pode ir no escritório, conversar? Sério? É, bem sério. Vamos assim, sério, gente, calma, já falo, vamos ali, hein. Não tô entendendo, não. Calma. Calma. O que que aconteceu? Por que, você precisa ver aqui? Ué, por que você tá fechando a porta aqui, eu quero conversar sós com você? Ai, eu tenho certeza, você fez mais alguma menina, gente. Nem sei como eu vou te falar isso, na verdade. Então, o que? Eu não sei, como que eu vou falar? Bom. Amanda, tem alguma coisa a ver com essa? Não. Não, nada a ver. Tem alguma coisa a ver com o vizinho? Não, também, nada a ver com o vizinho, não, mas ele tá louca. Eu não sei, você beijou ele, não, eu tô falando. Não, não tem nada a ver com o vizinho, tá louca. E eu já falei que eu vou contar pra Nicole, só calma. Tá, isso não vem ao caso, não tem nada a ver. É... Ai, meu Deus. Bom, eu fui... Tendo um rolê, e o Robert tava nesse rolê. O Robert? É. Por que que ele tava lá? Sei lá, eu também não entendi, acho que ele é amigo em comum. E... É, começaram a jogar um jogo lá, idiota. Que jogo, Amanda? A verdade é o desafio. E... Bom, acho que você já imagina, né? Você ficou com ele? Sim. Cara, me desculpa, eu precisava contar isso pra você. Não tinha como eu ficar escondendo. É, cara, eu e o Robert não tem mais nada. E você fica com quem você quiser, e ele não tem nada. Sim, cara, mas tipo, você é minha amiga. Tipo... Foi muito chato da minha parte, só que tipo... Sério? Foi chato? Cara, mas tipo... O que você fez então? Eu não sei também. Ah, você não sabe? Só foi um negócio, tipo, muito de momento. Ah, de momento, entendi. E eu, você não tá nem aí pra mim? Não, não é isso. Não, não é isso. Se você se importasse um pouco comigo, você não faria isso. Cara, mas é porque... Eu não sei explicar, mas foi muito rápido. E logo eu já parei com isso, porque... Ah, você falou. Não, Nelly, mas é sério. Tá bom, deve ter gostado. Que gostado, não. Tá bom. Mano, não quero que você fique brava comigo. Preciso de ouvir te contar. Não, eu não te entendo. Ah, você ganha que o cara tá bom, amiga. Não, o quê? Mano, você foi com a Tavarita, você sabe. Literalmente. Mas eu não tenho mais nada com ele, então eu sigo não. Não, 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 velho. Igual eu falei, foi um jogo, foi um negócio muito de momento. Não, é, mas... Não, é, mas de momento. Momento do jogo, de beijinho. Mano, por favor, não entende, velho. Eu não queria ter feito aquilo. Caiu verdade, aí você falou que queria ficar com ele? Não, caiu, desafiaram ele. E aí, me dá um beijo. Não sei porquê, eu acho que parecia que a pessoa queria mesmo. Você foi obrigada? Não, ninguém me obrigou, né, mas... Foi vindo e... Não tem. Eu não sei porquê. Não tem que você pedir desculpa, porque eu ainda tenho desculpa. Mas eu não tô me dando desculpa, foi realmente isso que aconteceu. Só de momento. Não, você acha que eu queria ficar com ele, velho? Não é isso, você ficou assim? Não. Ou você, ah, você faz o que você não quer? Não entendi. Não é isso. Se eu não quero ficar com a pessoa, a pessoa quer ficar com ele, eu falo não. Mas tá bom, tipo... Tá bom, mano. Tá bom. Mas é por isso que eu tô falando, que, tipo, foi realmente naquele momento. Eu não queria ter feito aquilo. Tipo, você não tem noção, eu tô muito arrependida. É, eu imagino. Você não pensa ainda, Manoel, o que aconteceu. Você não tem ano, Manoel. Manoel, mas é por isso que eu vim aqui agora falar com você. Cara, você me tocou comigo. Não é? Cara, eu não quero que a gente fique assim, Manoel. Cara, só que você não teve o que aconteceu. Não, eu não sei o que fazer. E aí depois ainda... Você não sabe o que fazer, muito menos eu, né? E aí depois ainda ele vem e manda mensagem, pedindo desculpas e tal o quê. Ele deve estar bem arrependido. Igual você. Não, ele não tá nem aí mesmo, eu acho. Mas agora eu é outra coisa. Por que outra coisa? Porque eu realmente tô arrependida. É, eu imagino. E depois você tá ficando com o Zé Lama. Não, mas você tá sonhando, né? Eu não imagino nada. Você ficava com o Zé Lama, né? Não, mas não foi bem assim, entendeu? Ah, não foi bem assim pra como? Ué, acabei de explicar. Tá bom. Sei lá, eu não contei... Sei lá, não falei pras meninas em nada. Tipo, vim falar direto com você, porque... O negócio é com você, não com elas. O negócio é simpático. Manoelis, eu tô falando com você porque eu realmente me importo. E eu sei que eu não devia ter feito. Ah, sério? Por que você fez? É isso que eu não tenho explicação. Ah, não tenho explicação. Manoelis, é sério, eu não queria ter feito isso. Eu vi. Cara, por favor, não fica assim comigo. Tá bom, Manoelis. Você não quer ir embora, não? Eu já vou embora. Eu não quero que a gente, tipo, saia daqui e que a gente brigar. Não, 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 não. Não, 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 não. Para, Manoelis, ó. Você não tá me ouvindo, velho. Eu tô assim. Tá, mas tá. E o que você me falou é que você ficou com... Como é isso? Pode pedir. Cara... Não tem desculpa. Eu sei que não, mas eu realmente tô arrependida. E eu tô vindo aqui te explicar a história porque eu realmente tô arrependida. Eu não queria ter feito aquilo. Isso é muito falso. Não é falso, Manoelis. Isso é falso. Cara, meu Deus. Eu tô tentando... Meu Deus, digo eu. Ah, Manoelis, sai daqui. Não quero que eu não fosse. Calma, mas você vai ficar assim comigo. Mas eu tô aqui. Vim aqui te pedir desculpa e tudo. Sai. Eu não quero. Gente, gente, gente do céu. Ela tá muito brava. Ela... Meu Deus, tem um tinte aqui. Gente, ela tá muito brava. E agora? Bom, é trollagem, né? Então eu vou entrar ali. Eu não sei se eu espero mais. Vou entrar ali, tipo, tirando sal da cara dela, gente. Ela tá muito nervosa. Vocês não tem noção? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu coração tá doendo por isso. Não adianta ter feito isso. Mas é só uma trollagem. Eu vou entrar ali agora, de novo. Ela vai me xingar a hora que eu entrar. Amor! Tá me chamando. Vai... Vai embora. Quê? Vai embora. Você tá louca, Manoelis? Vai embora. É sério. Não, mas deixa eu me explicar. Não quero. Só vai embora. Você tá, tipo, me expulsando da sua casa. Você não entendeu ainda? Você tá falando sério? Sim. Vai, vai. É claro que eu tô pra você. Não, Elie, para, velho. Deixa eu terminar de explicar. Não tem o que se explicar. Só quero que você vá embora. Sério. Pode ir. Você tá falando sério? Sim. Você não vai me ouvir? Não. Não quero. Você vai? Vai logo. Vai, eu tenho uma... Manoelis, por favor, calma. Calma, que saco. Mano, você vai ficar assim? Sim. Deixa eu tentar me explicar. Mano, só guarda. Eu vou gravar pra você. E vai a merda, por favor. Gente do céu. Eu não sei o que eu faço. Ela é literalmente a mesma pessoa da casa dela. Eu tô esperando ela abrir o portão. Eu vou pedir o meu Uber e vambora. Tipo, ela não deixou nem eu falar que é trollagem, gente. Eu não sei o que eu faço. Tô aqui fora. Realmente, ela vai abrir o portão daqui a pouco e eu vou ter que ir embora. Eu já vou pedir o meu Uber já. Tipo, ela não deixou eu explicar que é trollagem, gente. Gente, eu não tô acreditando nisso. Eu tô com vontade de subir lá de novo. Não, acho que eu não vou fazer isso, né? Vai ser pior. Ai, eu não devia ter feito isso, gente. Eu não devia ter brincado com isso. Gente, ela ficou muito brava. Eu não assisti que ela ia ficar tão brava assim. Lembra? Eu até falei no começo do vídeo, porque eu achei que ela nem ia tentar demonstrar. Nossa, mas três eu não tô abrindo o portão também. Tá, enfim, gente. Vou encerrar o Uber por aqui. Amanhã eu vou ligar pra ela, falar que é trollagem, enfim. Mas ela não quis me escutar, gente. Meu Deus, eu tô em choque ainda. Mas, enfim, gente. Ela acha que vai ter tudo certo, tá? Eu vou explicar pra ela que é trollagem. Mas é isso, é... Não esquece de deixar seu like, se inscrever aí embaixo no canal, ativar o sininho. Lembrando que sai quatro vídeos por semana no meu canal. E é isso, gente. Vou pedir uma Uber e eu vou embora. E amanhã eu vou me explicar com... E aí E aí E aí Obrigado.